Bem, eu gostaria agora de chamar duas pessoas para abrilhantar e proteger mais esse meu trabalho aqui. A primeira seria nosso grande percussionista, Caíto, com suas tábulas maravilhosas. Obrigado, Caíto, pela presença. E nossa querida Vanessa da Mata, para cantar aí uma peça inédita, minha com Chico Anísio, chama-se Tomi Seca. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Caíto. Seca, Tomi, seca, Tomi, seca, Tomi seca, Tomi seca. Seca, Tomi, seca, Tomi seca, Tomi seca. Nasce menino, é mais um pra sofrer. Nosso destino é brigar pra viver. Seca, Tomi, seca, Tomi, seca, Tomi seca, Tomi seca, Tomi seca. Seca, Tomi, seca, Tomi seca, Tomi seca, Tomi seca. O chão rachado não vê água no pão, E o meu ronçado já não dá nem feijão Sei que eu tô me seca, tô me seca, tô me seca E tô me seca Já tô me acostumando na vida Essa vida vou sofrendo e ganhando Sem sofrer, sem chorar Homem não chora, não Já tô até plantando milho Esse milho vou ficar esperando A espiga chegar, enfeitando o sertão A espiga chegar, enfeitando o sertão Sei que eu tô me seca, tô me seca, tô me seca E tô me seca Sei que eu tô me seca, tô me seca, tô me seca E tô me seca O sol te lindo vem queimando o que vem Sem piedade, nem por mim, nem ninguém Sei que eu tô me seca, tô me seca, tô me seca Cadê dinheiro pra catinga molhar Dele nem cheiro, sempre um vem roubar Sei que eu tô me seca, tô me seca Sei que eu tô me seca, tô me seca Sei que eu tô me seca, tô me seca Sei que eu tô me seca E lá no pé Legenda por Sônia Ruberti